Bom, galera, quem foi Sócrates? Por que Sócrates é tão famoso? Por que Sócrates é tão conhecido? De onde veio Sócrates? Qual foi a época que ele viveu? Sócrates nasceu mais ou menos na época de 470, 480 a.C. Sócrates não escreveu nada, ele tinha pais trabalhadores, sua mãe era parteira e seu pai... Ele era artista plástico, ele esculpia estátuas, esculpia coisas e foi percebendo isso, foi com essa intenção, não com essa intenção, mas com essa ideia, com esse aprendizado, que ele viu a origem da vida do lado da sua mãe, que sua mãe dava vida a sua mãe, e foi vendo seu pai esculpindo as coisas, as obras, as artes, que ele viu como é modelável, como cada ser humano tem a sua essência. Ele via praticamente uma alma entrando, saindo do trabalho da sua mãe, incorporando aquela massa que seu pai fazia. Então, por isso que ele foi um filósofo muito humilde, defendia sim a existência de almas, a crença de valores, a crença de morais, a crença de... não espírito, mas alguma coisa da essência humana. Sócrates acreditava na essência humana, que nós somos mais do que menos corpos, tá galera? Sócrates é importante por quê? Sócrates, existe uma coisa na filosofia chamada pré-socrásticos e pós-socrásticos. Por que é tão importante assim Sócrates? Porque ele foi o divisor de águas nessa época. Ele compreendeu, estudou e analisou, criticou a moral e a ética. Ele usava da ironia para ensinar os seus alunos, os seus discípulos e as pessoas. Era aquele cara que as pessoas da Grécia davam atenção e começou a incomodar o governo, começou a incomodar os líderes religiosos, começou a incomodar todo aquele que se achava superior, porque tem mais condições. Sócrates, ele debatia, Sócrates, ele defendia, dialogava e ensinava tudo o que ele sabia, desde o escravo até o cara rico. Então, isso não podia na época. Existia muito preconceito em relação a isso na época. Como vimos, Sócrates não escreveu nada, ele não foi autor do livro, só podemos estudar quem foi Sócrates perante os seus discípulos, perante quem aprendeu com ele, tá? Sócrates ficou famoso pela sua humildade, na frase, Só sei que nada sei e conheça-te sempre a ti mesmo. Ele quer dizer com isso que quanto mais ignorante o homem se define, mais sábio ele se torna, porque assim ele vai estar como uma esponja que está prestes, está disposta a absorver todo conhecimento. Sócrates também acreditava na existência de uma verdade, acreditava na existência do bem, do mal, e de uma verdade absoluta em relação a cada área da sua vida, em relação a ética, a moral, a realidade totalmente nua e crua em relação ao bem e mal. Foi isso que foi o divisor de água, por isso que ele é tão importante, porque de forma humilde e mesmo irônica, ele tratava as pessoas com a forma mais justa que ele acreditava ser. Então, as pessoas davam ouvido a ele por causa disso. Elas escutavam o pensamento dele, iam repassando, iam falando, iam discutindo, iam filosofando por causa da sua humildade e ironia. O cara tão mal apresentado socialmente, falar tão bem, chegar dizendo que não sabe nada e começar a calar multidões, era incrível na época. Então, por isso que sócrates foi tão destacado. E, finalmente, a gente tem a sua condenação. Ele teve o direito a fazer a sua apologia, a sua defesa, fez a sua defesa, como tem no livro de alguns de seus discípulos que escreveram sobre ele. E foi condenado a tomar veneno, tomar veneno de uma planta, de uma raiz de uma planta. E aceitou, simplesmente tomou esse veneno. Então, a gente vê que sócrates cumpriu o seu papel de justiça até o final de sua vida. Ele viveu basicamente para isso e morreu por simplesmente ser condenado a questionar. Ele questionava tudo. Então, os políticos, os grandes, as pessoas grandes tinham medo disso. E, como a gente bem sabe, trazendo para hoje as pessoas, os políticos mesmo, os patrões, os doutores, os grandes mestres, os grandes da hierarquia, os maiores, os bichões, eles têm medo do nosso conhecimento, do nosso saber, da nossa procura, da nossa busca, da nossa crítica, da nossa análise. Eles têm medo da nossa dúvida. Então, você é pago, criado, nascido, recrutado para ouvir e obedecer, para ser disciplinado, para responder uma hierarquia, coisa que eu não concordo. Mas depois a gente fala bem disso. Sócrates bateu de frente contra isso. Então, a gente vê que, mesmo milênios atrás, existiam pessoas que não acreditavam e não aceitavam ouvir as coisas e aceitar calado. Que ele tinha que fazer isso, 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 para ele continuar vivendo aquela vidinha feliz dele, regrada. Foi o primeiro e um grande homem que falou e saiu da matriz, tá? Ele entendeu o que era o conceito de matriz, não aceitou esse conceito de matriz e saiu dela. Então, é basicamente isso, galera. Esse foi Sócrates, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve aqui no canal. E aguarde mais vídeos que está chegando aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus